Olá, sejam bem-vindos. Arpura apresenta a adaptação do livro Voltei, um best-seller da literatura espírita, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito irmão Jacob. Nesta obra, o autor espiritual narra suas experiências no alentúmulo e esclarece temas como o desligamento do corpo físico, o intercâmbio mediúnico, o reajuste à nova vida e o reencontro com familiares e amigos. Por meio de histórias e comentários pessoais, o autor espiritual nos apresenta suas descobertas sobre a rotina que nos espera após a morte e a prática essencial do desenvolvimento pessoal para que possamos ter uma temporada feliz no retorno ao mundo espiritual. Então vamos lá! Visitas significantes Após saciar a sede afetiva, junto de corações particularmente queridos à minha alma, surgiu-me certo propósito invencível. Recordando minha passagem pelas terras abençoadas da América, lembrei alguém cuja inteligência e bondade nunca dispensar a suficiente admiração. Fitou minha filha como me adivinhar os pensamentos. Antes, porém, que me dirigisse a palavra, consultei de improviso. Marta, não seria possível avistar-nos como Thomas Edison? Ela sorriu, compreensiva, deu-me o braço generoso e tomamos a direção do norte. Decorridos alguns minutos, alcançamos sublime paisagem. Além, nós, que defrontávamos extensas comunidades, evidentemente ligados à herança espanhola, aportávamos agora em vasto ciclo de educação anglo-saxônica. Passei a usar o inglês para melhor entender-me. Conduziu-me, Marta, ao nobre edifício, onde expôs o propósito que nos movia a um cavaleiro de respeitável figura. Mais surpreendido, ouvi-o interpelado anunciar que o grande benfeitor já fora avisado quanto à nossa visita e a prestava-se para o encontro. Ele habitava, esclareceu o informante, esfera muito elevada, mas viria imediatamente a receber-nos por 15 minutos. Não dispunha de mais tempo. Acostumado no Brasil a longas conversações, embora jamais desprezasse o valor das horas, tentei acanhado, renunciar à satisfação que pedira. Contudo, o prestimoso irmão, que nos atendia, esclareceu que durante o ano de 1947, o grande inventor destacou o maior porcentagem de tempo para rever amigos de outra época. Enquanto aguardávamos, indaguei de minha filha sobre a barreira das formas de expressão verbal. Continuaríamos, além da morte, assim isolados uns dos outros pelas fronteiras linguísticas? Os desencarnados no Brasil não poderiam penetrar os tesouros da civilização de outros povos em razão do idioma convertido desse modo, num cárcere? Marta explicou-me com paciência que o espírito dos lares nacionais domina nos circos mais imediatos a mente encarnada e que, à medida de nossa elevação, encontraremos mais largas demonstrações de entendimento coletivo até conseguirmos absolutamente libertados de qualquer inibição decorrente das dificuldades de intercâmbio. Acentuou que, dos agrupamentos temporários em que estacionávamos, os espíritos em maioria são obrigados ao retorno à carne a fim de que prosseguirem no aprendizado e que toda a libertação e toda a sublimação tenha o seu preço correspondente em esforço próprio. Se nos encontramos na realização A, por que desejamos realizar a B? Não lhe atingiremos as vantagens sem preparo, serviço e aplicação. Demorávamos nos entretidos na palestra confortante quando vi Edson em pessoa. Tamanha luminosidade lhe coroava a cabeça venerada que tive ímpetos de ajoelhar-me. Avancei para ele, perturbado de júbilo, e quis beijar-lhe as mãos. O inovidável benfeitor abraçou-me de encontro ao peito e, esquivando-se as minhas homenagens, recordou os últimos anos do século passado, reportando-se ao fonógrafo cuja vulgarização tive o prazer de acompanhar. Rememorei o centenário do seu nascimento e o admirável cientista declarou que, não obstante desencarnado, continua trabalhando sem descanso à frente dos perigos que ameaçam a atualidade terrestre. Mergulhado nos estudos e realizações da física no plano espiritual, não é infenso ao serviço glorioso que o espiritismo vem efetuando em benefício do mundo, aduzindo, porém, que não basta provarmos a sobrevivência individual depois da morte, nem colocar nossos patrimônios da natureza à disposição da inteligência do homem, e sim, promover imediatos recursos de dignificação da personalidade. Alongando-se no assunto, comentou o categórico a necessidade de ajustamento da razão aos fundamentos divinos da vida, a fim de que os processos educativos ao mundo observam o imprescindível respeito à fonte da criação eterna. Declarou que a desintegração atômica praticada na América é seguida com indivisações preocupantes pelas forças tutelares do planeta, afirmando que a humanidade vive num momento aflitivo período de transição, sem a menor perspectiva de paz duradoura em virtude dos sentimentos belicosos que orientam os corações. Em tempo algum, asseverou-se em afetação. Houve tão grande impositivo de entendimento e aplicação dos ensinos de Jesus, mas até que os princípios do cristianismo governem as criaturas, de maneira geral, reinarão entre elas fome e sede, guerra e enfermidade, injustiça e medo, destruição e ruína, periodicamente. Sentindo que o tempo se esgotava, indaguei se não voltaria a reencarnar, ao que ele replicou afirmativamente. Num sorriso, porém, acentuou que esperaria o instante oportuno. Perguntei ainda, pela continuidade dos seus inventos maravilhosos, com especial menção à luz elétrica, ao que me respondeu sorrindo, o Criador é Deus, nosso Pai, somos simples instrumentos de designos sábios e justos dele. As invenções continuam na esfera transposta e no ciclo em que respiramos presentemente. Agora, porém, meu caro Jacob, não será a hora e a ocasião de inventarmos uma lâmpada divina e eterna que funcione para sempre dentro de nós mesmos? Com a observação delicada e construtiva, veio o abraço final, constrangendo-nos as despedidas. Além da morte, situam-se as esferas da continuidade. Se o homem comum conseguisse deter o curso dos pensamentos de segunda ordem durante alguns minutos por dia, de modo a refletir na grandeza da vida, sondando as realidades da morte, certo, evitaria as algemas do mal que o agrilham às recapitalizações expiatórias. Aqui, permanecemos articulados em nossas próprias criações. Tanto quanto as peças de determinada máquina, a ela se ajustam para o necessário funcionamento. Quem se aflige na escassez de possibilidades materiais ou na angústia do tempo, faça-o bem mesmo assim. Quem se lamenta no cativeiro do crime, esforce-se por fugir-lhe das garras, dedicando-se ao socorro dos semelhantes. Quem se demora no sono do vício, louve a mão áspera que o desperta e levante-se para a caridade regenerativa. Cada dia que passa, o homem encarnado parece gritar-lhes ouvidos, ainda é tempo, ainda é tempo. Dirige-nos à morte para os objetivos que procuramos. Os ditadores da crueldade têm sobre o próprio mundo não somente os servidores que se corporificam na terra, mas também os assalariados invisíveis que lhes estimam os propósitos inferiores. O homem se transforma em instrumento da bondade, da salvação, ainda que, não saiba, receba o concurso de muitos irmãos interessados nos serviços de elevação própria. Depois de prolongadas meditações, alcançáramos o dia em que eu seria recebido no grande templo. Marta e os amigos providenciaram todas as medidas suscetíveis de que me intensificara a felicidade. Crianças do parque transportaram enormes braçadas de flores, alvas como neve e, em nossa ditosa casa, música elevada se me fez ouvir por várias horas, advertindo-me à filha querida no sentido de manter a mente distanciada de todas as preocupações alusivas à experiência física. Seria abraçado por muitos amigos, traçaria novas diretrizes para a luta e a preparação adequada, constituir-me em dever, informou minha filha bondosa. Antes da hora prevista, Andrade veio até nós, avisando-me que aqui à noite efetivamente solucionaria meu problema de trabalho, reencontraria muitos companheiros, mas eu longe estava de imaginar que reveria a maior parte dos próprios espíritos com os quais havia convivido pessoalmente nas sessões e serviços realizados na Terra. À noite, quando as constelações se derramavam no céu muito azul, todos nós em alva roupagem tomamos o caminho do santuário. No átrio fulgurante esperavam-me muitos amigos do espiritismo brasileiro. Estenderam-me os braços e não obstante vergonhado por não possuir um halo brilhante enquanto eles todos se mostravam envolvidos em auréolas luminescentes, penetrei o interior. Subimos, subimos, até que no salão adornado e amplo, vários irmãos que eu não conhecia me receberam generosamente. Talvez inspirado por Marta, admirável grupo orquestral executou a famosa Lagazaladra de Rocine. Com que emoção acompanhei a peça vazada em suave encantamento. Saudades do meu antigo lar terrestre. A esposa e as filhinhas, educadas na elevada compreensão da arte divina, estavam vivas, dentro de mim. Que imenso desejo reuni-las de encontro ao peito e demoravam-nos assim unidos em espírito, eternamente. Não contive as lágrimas copiosas. Cessada a melodia, extenso grupo coral de meninos orientadores entoou o formoso hino intitulado O Irmão que Volta de Longe. Apesar da palavra amorosa de Bezerra, de Guilom, de Cirne e de Marta, eu não podia responder. Alguma coisa me entravava a garganta. Senti-me uma criança de novo. Na tela da memória, revia-me abnegada e valorosa mãe, como se estivéssemos na Europa distante. Senti-lhe o abraço carinhoso e ouvi-lhe a voz às despedidas. Vai, meu filho, trabalha dignamente, sê bom para Deus e para os homens. Um dia, ver no Emo de novo, no lar. Fitava as crianças e me sorrir encantando, escutava os companheiros estimulando-me o bom ânimo, reparava um ambiente doce e festivo, emoldurado em filigrão e radiosa, e perguntava a mim mesmo se aquele não era o lar divino a que minha mãe se referia em meus dias de infância. Centenas de entidades congregavam-me em torno, respeitosas e ao fundo uma centena de espíritos, singularmente iluminados, se mantiam em profunda concentração. Andrade mostrou-nos e esclareceu. Aqueles são vanguardeiros da pureza e da sabedoria que fornecem fluidos para materializações de ordem sublime. Não consegui enunciar a impressão que me causavam em vista do pranto a embagar minha voz. Entretanto, notei que ao lado deles vasta câmara lirial se prolongava, além da parte da torre que ocupávamos. nas janelas próximas dominava a grande parte da cidade com um olhar, maravilhando-me a contemplação da noite pacífica e formosa, repleta de harmonia e de luz. Possivelmente, com o objetivo de arrebatar-me a extrema imotividade em que me envolvera, o irmão Andrade conduziu-me a largo recanto do recinto, apresentou-me algumas dezenas de companheiros tão obscuros quanto eu mesmo e explicou-me. Aqui, Jacó, se alinham os cooperadores do seu trabalho edificante que prosseguirá mais ativo. Choveram abraços de alegria e camaradagem. Reconheci muitos deles que haviam partido anos antes de mim. Ressurgiu a conversação jubilosa e discreta. Alguns indagavam de meus derradeiros serviços doutrinários. Muitos se reportavam aos nossos encontros e reuniões em variados pontos do rio. Diversos médios de meu conhecimento aí apareciam. A nota predominante na palestra era a esperança no futuro. Lastimavam todos qual ocorria a mim mesmo não haverem aproveitado as horas no corpo físico dentro da eficiência desejável. Poderíamos ter concretizado muito mais a nosso idealismo cristão na causa que abraçáramos. Se tivéssemos usado a aplicação com o mesmo ímpeto com que procurávamos conforto no campo do ensinamento. Enfermos em conjunto tratamento cooperava através de passas e enalteciam a fé com que se haviam separado da carne e exprimiam o júbilo com que aguardavam as possibilidades de auxiliar os entes queridos ainda presos aos círculos terrestres. Dentro de meu ser vibrava incentivos novos. Não merecia semelhantes demonstrações de confiança e apreço mas representaria as lições e se as autoridades superiores nos permitissem a congregação para o serviço útil poderiam contar com as minhas energias apagadas e humildes. Certo velhinho que se afirmava assistente dos meus trabalhos em Botafogo informou-me de que muitos dos presentes eram elementos evangélicos em nossas próprias reuniões e preces. A maioria fora trazida de múltiplos lugares depois de longas tarefas e provas de reajustamento a fim de juntos começarmos o trabalho. Elucidou Andrade que eu poderia continuar repousando ao lado de Marta por mais tempo e que no instante oportuno mobilizaria o grupo na assistência fraterna a que me dedicara nos últimos anos da experiência carnal para que a desencarnação não me impusesse intervalo ruinoso às atividades. Abracei os companheiros um a um extremamente comovido e expliquei que não iriam trabalhar comigo e sim eu próprio é que seria o colaborador deles. Seríamos um conjunto de servos do bem procuradores da luz no serviço digno. Constituiríamos uma só família em nome do eterno amigo e nosso Senhor Jesus Cristo Voltando à presença de Guilom e de outros amigos reparei que o silêncio se fez profundo e indefinível Bezerra limbado de intensa luz tomou lugar entre a grande assembleia e o conjunto de irmãos que oravam estáticos e ao som mestre divino senti da prece as palavras dele caíam-me na concha do coração com as fagulhas de um fogo celeste a sacudir minhas fibras mais íntimas sem destruí-las rogava magnânimo a Jesus me fortalecesse e me inspirasse dentro do novo ministério tão excelsas eram as expressões de súplica que estranho fenômeno se produziu antes meus olhos assombrados ao toque da oração os amigos iluminados se fizeram mais radiantes e mais belos e as flores do recinto como que nimbadas de oculto esplendor passaram a irradiar mais brilho as lâmpadas ali eram as almas inflamadas de amor e a claridade a derramar-se intensificada e divina não alarmava o coração pétalas de fluidificação e substância azul começaram a cair sobre nós portadoras de delicado aroma e se desfaziam de leve em nossa fonte como se obedecessem um amoroso apelo formulado pelo sublime irmão Marta amparava-me porque as lágrimas de ventura embora tranquilas me faziam vergar abatido e trêmulo quando Bezerra terminou oh intraduzível maravilha na câmara alva surgiu de repente uma estrela cujos raios tocavam o chão tão como ovedor as vibrações se espalharam no recinto que não suportei a companhia dos iluminados afastei-me instintivamente para a faixa que se recolhiam companheiros de organização opaca Marta seguiu-me simbolizando o anjo guardião presaroso e terno e lembrando a hora em que a vi carinhosa e linda nos serviços de materialização do Pará em 1921 enquanto eu ainda vestia a carne física ajoelhei-me humilde no que fui por ela acompanhado Guilom e outros me fitavam com lágrimas e contemplando a estrela que se começava quase imperceptível a tomar a forma humana gritei em pranto que eu não era digno daquelas manifestações de apreço e nem merecia a visita divina que principiava a revelar-se fortalecido por sobre-humana coragem confessei as minhas faltas e salientei meus efeitos em alta voz abertamente sem omitir erro algum declarei que por fim falava a sombra em que me envolvia e afirmei que não devia ser examinado por amigo e sim julgado por qualidade de réu passível de justa condenação como ouvidos talvez pela exaltação a que me entregara Guilão Saião Cirne Xútil deixar a posição que ocupavam vieram ter conosco e reerguendo a mim e Marta emocionados sustentaram-nos de pé nos braços desvelados e amigos por mais que tentassem os mensageiros espirituais descrever a grandeza das demonstrações da alma eterna aos ouvidos do homem que se demora no mundo jamais encontrarão recursos com que se expressam a realidade submetido a saltar as limitações o espírito encarnado é incapaz de traduzir a beleza celeste a sensibilidade educada na ciência ou na virtude percebe a qual relâmpago fugaz tentando aprisioná-la no verbo no som ou na cor acessíveis a apreciação humana todavia os artifícios da inteligência não bastam para a fixação da claridade divina entre o êxtase e o assombro notei que a estrela se transformava lentamente na nebulosa radiante alguém se destacou nítido e reconhecível para mim era o magnânimo Bittencourt Sampaio cuja expressão resplandecente constituía o que imaginava no ser evangélico cercava-no vastas aurelas mutilantes surpreendido e envergonhado busquei recuar mas não consegui tentei ajoelhar-me mas Guilom sustentou-me nos braços sem gestos convencionais sem qualquer atitude que denotasse afetação saudou a assembleia e encaminhou-se para mim pronunciando frases que não merecia Oi pessoal essa história não acaba aqui acompanhe a continuação dessa psicografia no próximo vídeo toda história estará em uma playlist publicada no canal obrigado 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 isto o 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 Amém.